E aqui está o resumo completo do capítulo 173 do One Punch Man. Só que antes de começar, aqui estão as metas pra esse vídeo, que são de 500 likes e 55 mil inscritos. Eu conto com você! Abrimos esta edição na sala de controle da Associação de Heróis. Os funcionários estão dizendo que Metal Knight gastou centenas de bilhões do fundo da Hero Association para os seus projetos. Eles estão compartilhando os dados de imagem das câmeras de segurança com o Paladino. Contudo, eles querem saber que desculpas Metal vai dar pela falha em seu sistema de segurança. Mudamos de cenário. Aqui nos é apresentado o Dr. Bofoi, também conhecido como herói de classe S, Metal Knight. Vemos que ele está chocado porque o seu sistema de defesa foi destruído. Seus robôs de nível 10 tinham até batalhado com dois monstros de nível demônio, e os capturados simultaneamente. Na continuação, vemos que Bofoi descobre, graças às imagens de segurança, que quem destruiu as suas criações foi Saitama, um herói de classe A. Então, Bofoi entra no sistema de dados da Associação de Heróis para investigar Saitama. Aqui é mostrado que Saitama lutou contra o Rei do Mar Profundo, o Ninja Sonic, ajudou com um meteoro que ia cair na Cidade Z e participou na luta contra Garou. Bofoi diz que Saitama está construindo uma bela carreira de herói. E após ver tudo o que a Associação de Heróis tem sobre Saitama em seu banco de dados, Bofoi aponta que o Mestre de Genus provavelmente é tão forte quanto um herói de classe S. Talvez ainda mais forte. Bofoi decide ficar de olho em Saitama. Na sequência, temos um flashback de dois dias atrás. Estamos na sala de reunião de emergência da Associação de Heróis. Aqui temos Chit. Ele está falando dos últimos acontecimentos e dos ataques dos monstros. O sujeito aponta que há uma alta possibilidade de que esses ataques estejam relacionados à profecia anterior, que, aspas, a Terra está em problemas. Na sala também temos Genus, Zumbi Man, Flash e a Man Mask. Chit pede descrição aos heróis com tudo o que será conversado ali. Zumbi Man diz não se importar, porém não entende por que manter segredo após os últimos acontecimentos. Flash diz que não seria estranho até heróis se transformarem em monstros a qualquer momento. Eles devem tomar cuidado. Chit aponta que por esse motivo, até eles terem certeza do que está acontecendo e como seriam as contramedidas, vazar informações poderia causar pânico na população. Pelo medo de não saber se a pessoa ao lado poderia se transformar em um monstro. A Man Mask pede um minuto. O bonitão não está entendendo a conversa. Ele questiona se qualquer pessoa pode se transformar em monstro. Chit questiona se o paladino não leu o relatório. O herói aponta que tem um horário apertado. Porém, ele gostaria que explicassem a situação se puder. Geno se oferece para repassar o seu relatório sobre as atividades Tsaitama. Chit aponta que é melhor deixar isso por último. Então ele concede a palavra a Zumbi Man, que fala sobre o Imperador Mendigo e Deus. O herói fala que durante a sua luta contra Mendigo Imperador, ele encontrou uma abertura para fazer o inimigo falar tudo o que ele sabia, mas... De repente, ele começou a se transformar em cinzas e caiu morto. Suas últimas palavras foram Deus. Já Flash pergunta se Zumbi Man ouviu algo telepaticamente. Algo que o paladino nega. Flash então diz que quando ele estava na parte subterrânea da associação de monstros com careca de capa, eles encontraram algo. Alguém tentou conceder poder a eles. A entidade estava se comunicando diretamente com suas mentes. Após essas palavras, Zumbi Man aponta que realmente parecia que Imperador Mendigo parecia estar falando como alguém. Flash diz que eles podem presumir que ambos estavam em contato com uma mesma entidade. A Man Mask pergunta se isso não poderia ser obra de alguém da associação de monstros. Papo vai, papo vem. Chit demonstra saber algo sobre o assunto. Flash aponta que o homem não pode esconder nada pra eles. Chit aponta que nos últimos 20 anos, Blast tem lutado continuamente contra esse deus. Os heróis ficam surpresos e Chit continua falando. Ele diz que Blast e o seu grupo de colaboradores estavam procurando um cubo misterioso que poderia transformar humanos em monstros. Blast e seus companheiros estavam tentando achar e analisar este cubo. Daí temos outro flashback. Aqui vemos Blast e uma grande centopeia. É dito que há dois anos atrás, o herói entrou em contato diretamente com Deus. O paladino recusou poderes da entidade. Naquele momento, foi decidido que apenas alguns heróis e funcionários saberiam da existência de Deus. Chit aponta que poderia falar sobre o tema com seus superiores. Porém, seria inútil. Flash aponta que Blast vem lutando contra essa entidade sozinho. Genos diz que isso não é bom. Se eles tivessem falado isso antes, Saitama Sensei já teria resolvido a situação. Chit diz que não. Ele aponta que o único motivo de Blast poder lutar contra a divindade é porque ele pode manipular o espaço-tempo. Os outros heróis não têm essa capacidade. Então Genos pega o núcleo que veio com Saitama em sua viagem no tempo. O herói diz que não falou nada disso em seu relatório. Porém, ele falará da tática que pode ajudar a resolver o problema. Então Genos começa a falar sobre a batalha de Saitama contra Garou. Isso dura longas quatro horas de conversa. A Maymask se retirou por conta do conflito de agendas. Já Flash e os outros dormiram. Vemos que Genos falou de tudo. Sobre Júpiter e que Saitama voltou no tempo. Porém, as pessoas na sala não estão dando muita bola. Chit então diz que eles têm que ver o careca de capa para confirmar se ele realmente derrotou o Garou. Então Genos aponta que o seu mestre perdeu a memória. Flash então diz que se o ciborgue quisesse elogiar o seu mestre, era melhor contar melhores mentiras. Zumbi Man então diz que eles podem confirmar essa história com Garou. Só que Sekinger diz que Garou perdeu a memória. A reunião avança. E Chit aponta que pode haver algo nessa dimensão que está fazendo Deus aparecer com mais frequência. De qualquer forma, Blast aparecerá em breve. Genos então se levanta da sala de reuniões. E aponta que se Blast entrar em contato, Saitama deve ser informado. Porque é tudo o que eles precisam como contramedidas. A reunião termina com os dois heróis da classe S trocando ideias. Zumbi Man pensa em Saitama. Que ele rompeu os seus limitadores. Já Flash, que se encaminha para fora da associação, aponta que pensava que o careca de capa era subordinado do ciborgue demoníaco. Porém, a situação é o contrário. Flash diz que não sabe quanto tem de verdade na história sobre Saitama contada por Genos. O ninja ainda diz que Saitama poderá ser uma dinamite em breve. Então vemos um carro. Nele temos a Maymask, que aponta que Genos tem o que é preciso para ser um classe S. O paladino vê um relatório de Saitama em seu celular. E pergunta o que Saitama tem para cativar o classe S. Na última página desta edição, vemos a Maymask dizer. O herói ideal. Fim do capítulo. É mesmo, é? Para ajudar na recomendação do vídeo e do canal, vou te pedir três coisas. Deixe o seu like. A meta para esse vídeo são de 500 likes. Diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem ou da tua cidade. E se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para esse vídeo é bem simples. 100 inscritos. Conto com você. Tamo junto e até a próxima.